É isso, vamos dar uma olhada nas repercussões nas redes sociais, que houve também, muita gente aproveitou os críticos para, é claro, zombar do ex-governador de São Paulo e os aliados para demonstrar apoio. A pré-candidata do MDB, que disputa essa vaga da terceira via à presidência da República, Simone Tebet, falou que Dória nunca foi um adversário, sempre foi um aliado, e disse que a contribuição dele com a luta pela vacina jamais vai ser esquecida, disse que eles vão conversar, receber as sugestões do Dória para o programa de governo. E seguiu aqui a publicação, ela ainda escreveu que o Brasil é maior do que qualquer projeto individual, vamos trabalhar para unir todo o centro democrático. Gostaria muito de ter o PSDB e o Cidadania junto conosco. Disse ainda que vamos aguardar a decisão das direções partidárias, continuar na caminhada da esperança. Vamos unir o país e tratar de sua reconstrução moral, institucional e política. O povo tem pressa e precisamos semear esperança. Agora vamos a ele, que foi o rival de Dória nas prévias, Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul. Escreveu que o PSDB teve candidato legítimo, oriundo das prévias, que agora faz o gesto pela unificação da terceira via sob liderança de outro partido. Gesto importante, diz João Dória, que merece respeito. As circunstâncias adversas de uma eleição não diminuem a relevância do seu legado para o Brasil. Roberto Freire, que é o presidente do Cidadania, escreveu que um gesto pela unidade que deve ser reconhecido e enaltecido por quem efetivamente pretende derrotar a polarização do ódio na sociedade brasileira e buscar a paz por meio da eleição de Simone Tebbitt. Vamos agora à postagem, a nota, de Michel Temer, ex-presidente. Ele escreveu que o ex-governador Dória realizou um extraordinário governo em São Paulo, confirmando, então, seu perfil de gestor qualificado. Revela agora desprendimento, praticando um gesto grandioso, e disse que a senadora Simone Tebbitt, por sua vez, tem demonstrado que está à altura do desafio que se apresenta a ela. Lembrando que Temer é do MDB, assim como Simone Tebbitt. Agora a postagem do deputado Kim Kataguiri. Ele escreveu que Dória desistiu da candidatura à presidência da República. Agora são 3% que ele tinha nas pesquisas em jogo, mas tudo, só que não. Muda tudo, só que não, o que ele disse, zombando aí a porcentagem que Dória tinha nas pesquisas. Já o presidente Jair Bolsonaro falou que comunica que está abrindo mão da disputa do cinturão dos pesos médios do UFC. Também uma espécie de zoação, falando a ele aí, insinuando que não tinha chances de disputar a presidência o ex-governador de São Paulo, João Dória. Diz que em resposta, enfim, aí está falando sobre feitos do governo dele. Algumas repercussões, Sakamoto, o que dá para aprender aí do que disseram essas personalidades da política? Bem, Simone Tebbitt, é claro que ela teria que fazer esse gesto de aproximação até para poder herdar os votos do próprio João Dória. E também isso poupou uma briga longa entre ela e ele, porque o Dória prometia não abrir mão da candidatura. Eduardo Leite também fez um gesto, tudo até porque o nome dele é Cotado, seja para a vice da Simone Tebbitt, seja para o próprio Cabeça de Chapa. Então, todo mundo está lá querendo garantir também que os eleitores do Dória, os eleitores do PSDB, não se dispersem para os outros candidatos. O mesmo se reparte entre outros nomes também da coligação, o deputado Roberto Freire, o ex-presidente Michel Temer, todo mundo botando panos quentes, olha, aconteceu que bom. Só que vamos lembrar o seguinte, olha, eu tenho um milhão de críticas ao ex-governador João Dória, acho que todo mundo que acompanha a política tem, que ele exagerou aqui, que ele exagerou ali, que ele foi do antipetismo para o antipolsonarismo, que foi oportunista aqui e aqui e lá, mas armou-se também uma situação que, na verdade, não é ele que renunciou, ele foi renunciado à pré-candidatura. Então, na verdade, todos esses comentários, na verdade, soam estranhos, porque na semana passada estava todo mundo tacando pedra no Dória, falando, não, sai, sai, sai. Agora que ele saiu, não, não, era uma boa pessoa, toda aquela coisa. Então, é engraçado, de certa forma, o único que está demonstrando total sinceridade é o próprio presidente Jair Bolsonaro, na sua ironia, uma vez que ele tinha em João Dória é um inimigo Fidagal e vice-versa. Agora, infelizmente, também o ex-governador João Dória chegou num momento em que ele não tinha aliados em número suficiente dentro do próprio partido, ele tinha em São Paulo, mas não tinha no Brasil, nome-chave do PSDB também não estava ao lado dele, não conseguiu construir coletivamente uma coisa que, na política, é fundamental para você garantir a sua estabilidade e garantir sucesso, é fazer uma construção coletiva. O governador sempre foi de jogar sozinho, né? E aí, agora, ele acaba colhendo os frutos disso. O problema é que, por conta de todas essas manifestações, a gente vê que a decisão de um nome de terceira via, em primeiro lugar, ainda não está tomada, por mais que digam agora, pode ser daqui a dois, três meses, definido um outro nome, né? E, em segundo lugar, a terceira via continua brigando para ver quem vai perder a eleição, porque nós estamos falando de candidatos com 10%, 20%, estamos falando de candidatos com 1%, 2% e 3%.